E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou jogando aqui no servidor Nidavellir e olha só hein, chegou o Combat Power pra gente, vamos testar aqui nesse MG, pra quem não conhece pessoal, esse MG aí do Danilo, é um amigo meu aqui do Nidavellir, tá pessoal? Ele sempre empresta o MG dele pra fazer alguns vídeos, sempre tá tendo conteúdo dele, só que esse vídeo aqui vai ficar bem legal porque eu fiz um antes e um depois pessoal, das mudanças do Combat Power e sem o Combat Power, então nesse vídeo aqui que vocês vão assistir, vai mostrar ali os mesmos spots, eu fui em vários spots antes de acontecer esse rework né, do Combat Power, olha só, ele tá fazendo aqui 0.87 em Flame Icarus né, Então a gente vai ver antes e o depois, essa diferenciação aí de kill por segundo, como é que tá o normal damage aí do personagem, então isso aí vai ficar muito legal hein pessoal, a gente de fato vai ver as mudanças, por quê? A itemização está a mesma coisa tá, são esses itens aqui, que são os Brilliant né, o setzinho Brilliant ó, todo mais 9, tá utilizando uma arma Brilliant mais 11 e uma asa aí mais 11 Aniquilation tá, tá dessa forma aí o personagem, e tá utilizando também um Demon né, pra fazer esse comparativo, beleza? Então vocês vão ver vários videozinhos aí fazendo esse antes e depois, no final do vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o personagem tá, e antes tá pessoal de eu começar a fazer esses vídeos aí junto com vocês, a mudança está aqui tá, agora a gente tem ó, o Attack Power tá vendo? Esse parênteses aqui, antigamente não tinha, agora com a chegada aí do Combat Power mostra aqui ó, mais 12.998, então mudou a fórmula né, e além disso a arma do personagem, a gente tem também ali ó, tá vendo? O MG ainda ele é legal por quê? Ele tem o Increase Wizard by 133% e logo abaixo ó, Combat Power 147% tá, então é dessa forma aí, essa mudança né? Então melhorou pessoal, só de eu fazer essa introdução aí com vocês, do outro vídeo que eu tinha feito, já dá pra notar uma diferença bem grande aí, aqui no spot tá? Então sem mais delongas, vamos lá aos comparativos do antes e o depois hein? Bom galera, a pedido aí do Danilo, pra fazer esse comparativo, ele pediu pra mim subir nos mapas né, junto com os suportes, pra gente ver aí o potencial junto com a PTzinha né, então a gente vai olhar tanto o dano quanto a kill por segundo aí do char tá? Como eu disse pra vocês, eu já gravei ali o antes né, antes de ter esse Combat Power, e a gente vai seguir aí da mesma forma tá? Então todo vídeo vocês vão ver esse aqui do lado direito que é o SM tá? Um SM suporte, e no lado aqui esquerdo é o fina tá? Então eles vão acompanhar junto aí o MG, olha só hein, PTzinha bonita demais hein? MG bem estiloso né, setzinho brilhante aí combina demais aí no char né, muito bacana Uma coisa que eu quase esqueci né, eu mostrei a itemização e quase esqueci, ele tá usando uma lure tá? Então uma lure ali, o right mais 9, e também tá utilizando aqui um mais 11 tá? E aqui é o brilhante orb aí no elemento darkness, beleza? Só pra ficar aí registrado aí bonitinho Então vamos lá, eu vou começar Abyss 1, Abyss 3, Flame Icarus, e depois subir nos outros mapas pra gente ver aí até onde chega, como é que fica aí o desempenho do personagem Então, fui! Tchau! 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 É, pessoal, como vocês podem ver, melhorou pra caramba, hein? No quesito aí do MG, pelo menos, o dano, se a gente reparar do antes e do depois ali, né? Normal damage por segundo. Pô, muitos mapas mal passou de 1.2 milhões ali de normal damage, né? E muitos mapas agora, após o Combat Power, tá batendo 2 pontos alguma coisinha, né? Igual esse mapa aqui, a gente tinha testado antes do Combat Power, batendo 1.1. Aqui foi o dobro, né? Então ele tá batendo duas vezes a mais aí de normal damage, pra vocês terem ideia. Olha só a mudança do Combat Power, né? Tudo bem, ele não tá fazendo aí acima de 0.90, mas, pô, aumentou aí por volta de 0.20 ali quilo por segundo, né? É muita coisa, pessoal. Realmente, a mudança veio muito bem-vinda. Foi muito bem-vindo aí, né? Ter o Combat Power pra esses personagens, né? BK, MG, RF, todos mostram aí que, pô, chegaram pra valer mesmo aí no game, né? Vai ter uma demanda maior agora de outras classes, né? Pô, prova viva, né? Batendo 2.7 aqui de normal damage. Foi até aqui que eu fiz o antes e o depois. Antes da gente encerrar o vídeo, vamos meter o doido aqui e ir lá pro último mapa. Vamos ver se a gente acha aqui, um Gor Tarka, algum mapa aqui pra gente tentar ver ali se fica vivo, né? Se consegue fazer alguma coisinha aí, porque ele não tá recebendo muito dano, né? Com o suporte ali junto, tanto o SM quanto a Alpha. Eu acho que dá pra gente dar uma brincada aqui no último mapa. Eu tentei fazer isso antes do Combat Power, só que, pô, pessoal, realmente sem chance. Eu acho que não vai dar certo porque eles não vão ter nível, né? Pra chegar aqui, se eu não me engano. Eles não vão ter nível pra conseguir vir. Ó. Não vai dar pra gente ir no último mapa, hein? Infelizmente. Mas, enfim. Pô, deu pra vocês verem, pessoal, que... Olha, a mudança foi muito bem-vinda, galera. Muito bem-vindo mesmo. Foi bem legal. Vamos pro penúltimo aqui, ver se tem nível esses dois chars. Pra ver se eles entram no mapa ou não. Vamos testar aí pra ver. Ó. Que dá pra eles vir. Então, aqui é o penúltimo mapa, né? Que é o Ignis Vulcan. A gente vai ver aí aonde que chega aí o MG agora de força, né? Mas, poxa, fiquei contente, pessoal. Mudou pra caramba, viu? Lembrando, né? Os mesmos equipamentos do antes e o depois. Ele já tá chegando no nível 1400. Tá quase, né? Não falta muito. E no 1400 já dá pra mudar aqui o setzinho todo, né? Pra Apocalipse. Vai ficar bem bacana, né? Vai melhorar mais ainda aí o dano do personagem. Também dá pra deixar mais 11, né? O setzinho já melhora um pouquinho mais ainda. Enfim, tem bastante chão ainda pro MG melhorar. Bastante coisinha aí que dá pra fazer pra amplificar mais ainda o dano do personagem, né? Mas, poxa, gostei, pessoal. Tô bem feliz mesmo aí com essa vinda do Combat Power, né? Talvez agora a gente tenha essa demanda aí. Um pouquinho de personagens de força. E não fique só voltada a WW e Summoner, né? Do que a gente vê aí geralmente, né? Então, olha só que legal, ó. Que é o penúltimo mapa do game, né? Bacana, hein, pessoal? Golaço. Deixa eu fazer um pouquinho aqui o hunt time e a gente finaliza o vídeo, né? Mas, poxa, é muito legal. Ó, em quesito aí de suporte, tá bem servido, né? Ele tá tomando no máximo 500 de dano elemental e no máximo 500 de dano normal. Juntando os dois ali, milzinho de dano por hit, né? Não é muita coisa não. Só que o char ali foi pacif. Acho que tá bom. Não vou ficar forçando muita barra, não. Senão pode dar zebra ali, né? Ele ficar perdendo XP. Mas, poxa, pessoal, muito bom. Golaço, golaço, golaço. Quero fazer mais uma coisa aqui. Eu vou lá pra... O Better Mines eu vou solo. Vamos ver o que o MG faz ali solo, sozinho, sem o suporte. Vamos ver o que que dá. Essa mudança aí, né? Pra gente ver e finalizar. Senão o vídeo vai ficar longo também. Eu vou trazer outro vídeo, tá? Assim que ele pegar nível 1400, eu trago um vídeo novo aí pra vocês. Vou mostrar um pouquinho mais do MG, do personagem, como é que tá, né? E outra coisa que é válido fazer também, depois da vinda do Combat Power, fazer um teste com armas de duas mãos também, né? Uma coisa bem interessante. Fazer um comparativo de armas de duas mãos com arma de uma mão só, né? Pra ver a diferença aí que vai ocorrer. Vamos ver aqui. O HSzinho. Vamos ver como é que ele vai matar. Olha só isso aqui, pessoal. Olha a diferença, né? Finalizando, ó. Muito, muita facilidade. Olha isso. Que legal, hein, pessoal? Que legal que tá aí o personagem, né? Mudou da água pro vinho aí os personagens com Combat Power. Eu queria uma Slayer, né? Vai ser difícil achar uma Slayer pra fazer um videozinho do antes e depois assim, né? Um comparativo, como é que ficou. Se o Char ficou legal. Pouca gente, né? Tem uma Slayer aí, ele level alto. Mas depois aí a gente tenta procurar. Mas, ó, golaço, hein, pessoal? Fazendo 1.0 aqui com uma extrema facilidade, ó. 1.02 bateu ali. Meu, show de bola. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam, pessoal. Então, esse é o MG aí com Combat Power agora, né? A gente viu que realmente foi uma mudança bem necessária, né? Foi muito bom. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.